Olá, eu acabo de pousar voltando do ProTour Los Angeles e é engraçado né, porque eu tô produzindo semana que vem, semana que vem talvez na próxima vai sair o vídeo sobre ProTour Los Angeles, mas vai ser um vídeo focado no ProTour. Ao mesmo tempo, uma parada que muita gente me pergunta, e na real não é nem que me pergunta diretamente, mas coisa que eu vejo muita gente em dúvida ou comentando sobre, é como é os Estados Unidos, qual é a dos Estados Unidos, qual é esse tesão com os Estados Unidos, e geralmente existem duas formas de pensar, tem a galera que fala, não, Estados Unidos é um lugar mágico maravilhoso, você pega 10 dólares, compra um carro, aí você trabalha uma tarde entregando pizza e compra uma casa, e aí tudo é maravilhoso, e aí do outro lado tem a galera que fala, não, Estados Unidos é o pior país da terra, Estados Unidos é um lugar fodido, você vai morrer porque não tem SUS, você vai, se você tá financiando o imperialismo americano, e na real, eu tenho uma opinião bem, bem embasada a respeito dos Estados Unidos, sabe, pra quem não sabe, eu estudei, eu acho que já comentei em outros vídeos, mas, eu estudei um ano no ensino médio nos Estados Unidos, durante a faculdade, eu também fiquei quase seis meses lá, trabalhando, eu já trabalhei com muito norte-americano, muito estadunidense, ok, tanto eu sendo chefe do estadunidense, quanto estadunidense sendo meu chefe, eu já viajei incontáveis, assim, teve época de minha vida que eu viajava pros Estados Unidos duas vezes por ano, seja a trabalho ou a lazer, seja porque eu trabalhava numa empresa americana, ia pra lá pra reunião, ou porque eu ia lá pra passear, e se você quer uma versão super curta do que eu acho dos Estados Unidos, eu acho que é um lugar muito legal, de você passar umas férias, fazer umas compras, e voltar pro Brasil, mas morar lá, eu não moraria nem amarrado, é muito legal, é muito bacana, você já chega nos Estados Unidos, ó, fui na Apple Store, comprei aqui um iPhone 15, eu não lembro quanto é um iPhone 15, mil dólares, eu comprei, fui aqui, comprei um Switch, paguei aqui 300 dólares no Switch, comprei um usar, eu paguei 300 dólares no Switch, tô pegando aqui jogo usado de videogame aqui a 30 dólares, vários joguinhos, tô aqui comprando card game, acessório de card game, tudo super barato, nossa, como é legal, nossa, é bom demais, olha que bacana, roupa de marca nos Estados Unidos é barato pra caramba, uma calça jeans da Levis, que no Brasil custa 500 reais, nos Estados Unidos custa 30 dólares, porra, que bacana, olha que legal, o fast food aqui é mó barato, você com 10 dólares, você compra uma pizza gigantesca, que dá pra 6 pessoas comerem a pizza, mó bom, você compra uma porção, o refrigerante é refil grátis, olha só, é mais barato comprar refrigerante do que água, olha que delícia, vou aqui me matar de tomar Coca-Cola, ah, que da hora, o problema disso é que a calça da marca, a calça de grife da Levis, que aqui custa 500 reais, lá custa 30 dólares, mas a calça sem marca, que aqui você encontra, aqui eu quero dizer no Brasil, né, porque eu acho que você vai encontrar isso mais no Nordeste do que em São Paulo, mas a calça sem marca, que aqui você encontra por 80 reais, lá custa 29 dólares, sabe, a diferença é muito pequena, simplesmente não existe a versão barata, a versão que aqui é cara, a versão das coisas que aqui é caro, lá é barato, só que a versão que aqui é barato, lá simplesmente não existe, nossa, refrigerante, Coca-Cola refil grátis em todo lugar, nossa, refrigerante é mais barato que água, de fato, refrigerante é mais barato que água, eu passei duas semanas agora nos Estados Unidos, minto, passei uma semana nos Estados Unidos, eu não tomei água nenhum, em nenhum momento, nenhuma vez, foi só no refrigerante, você consegue ficar uma semana só tomando refrigerante, e um ano, e 10 anos, refrigerante é mais caro que água, isso também é verdade, perdão, água é mais cara que refrigerante, isso também é verdade na hora que chega a conta de água no fim do mês, sabe, na hora que você vai pagar a conta que você tem, você precisa de água pra lavar roupa, pra cozinhar, pra beber, a água continua sendo mais cara que refrigerante, e aí, tipo, a longo prazo, o negócio, não, mas, fast food, mano, isso foi engraçado, porque fomos pros Estados Unidos, eu fui com mais 6 pessoas do time de fast food, lá do Facebook BR, a gente dividiu um Airbnb, e a gente tava mandando bala, comando fast food 3 vezes por dia, tomando cereal de manhã, até que chega um ponto que a gente falou, mano, vamos, e se a gente comesse comida, vamos sair, hoje ninguém mais aguenta comer fast food, vamos comemorar o top 8 aqui do Lipe, vamos num restaurante comer comida, arroz, feijão e bifão, subitamente, a conta que dava uma refeição no fast food, era entre 10 e 20 dólares por pessoa, um prato de comida, arroz, feijão e carne, 40 dólares, 50 dólares, então, fica um negócio que, tipo, ah, é mó legal pra você comer pizza e hambúrguer, é mó barato, mó gostoso, mó barato e grande, mó bom, mas, de novo, pra passar uma semana comendo pizza e hambúrguer, beleza, suave, e pra passar um ano, e pra passar 10 anos, quando eu morei no ensino médio nos Estados Unidos, foi, basicamente, quando eu enjoei de nuggets, e eu não como mais nuggets desde então, até belíssimo, mas não é um negócio que eu gosto, porque era o que eu comia, porque era o que dava pra comer, ah, o conceito de comprar, não, você vai no mercado e compra comida e faz em casa, aham, sabe que é exatamente por isso que criou todo o subgênero de TikTok, de pessoas comendo coisas horríveis nos Estados Unidos, porque, se você for, é verdade, é verdade, Daia César é o que é de César, se você for em um mercado étnico, em uma área povoada por imigrantes de algum país mais pobre, você encontra arroz, você encontra feijão, você encontra temperos, você encontra cominho, louro e tal, e até encontrando um preço ok, mas no Walmart mesmo, cara, você não vê fruta, você vê laranja, você vê maçã e você vê frutas congeladas, é isso, não tem fruta, verdura, legume fresco, são as coisas congeladas, esse conceito, sabe aqui no Brasil que tem feira, que toda semana você vai na feira e compra comida fresca pra você comer ao longo da semana? Nos Estados Unidos, isso tem em algumas pouquíssimas cidades, que é considerado um negócio muito liberal, muito de esquerda, que é o que eles chamam de Farmer's Market, que são as frutas e verduras orgânicas, com a diferença que na feira no Brasil é tudo mais barato, e no Farmer's Market nos Estados Unidos é tudo muito mais caro. Então é um lugar que, pra você comprar bobagem, pra você comprar, e quando eu falo bobagem, não é tão bobagem, até coisa que é útil pra mim, câmera, computador, videogame, celular, laptop, eletrônico, tecnotreco, ah, de fato é muito mais vantajoso no Brasil, do que no Brasil. Eu não fiz as contas, mas eu acho que tá mais barato viajar pros Estados Unidos, comprar um iPhone nos Estados Unidos e viajar de volta pro Brasil, do que comprar um iPhone no Brasil. Me falaram que é assim, eu não fui atrás, é possível que seja, eu não fui atrás. Não me surpreendo que seja. Agora, pra ficar lá a longo prazo, a comida, comida de verdade é muito caro. Roupa, roupa comum pra usar no dia a dia é muito caro. Nem comecei a falar de saúde, porque aí é chutar cavalo morto, né? Você procura no começo desse ano, teve o caso da mulher que foi espancada até a morte por policiais, porque ela chegou no hospital, ela tava doente, precisava de um médico, ela não tinha dinheiro pra pagar o médico. A hospital falou, minha senhora, sai da crise, não vou chamar a polícia. Ela falou, eu preciso de ajuda, a hospital chamou a polícia, e a polícia espancou ela até a morte. Fato é que a doença que ela tinha não é mais um problema, não é verdade? Então assim, falar de saúde nos Estados Unidos é espancar cachorro morto. E tá rolando um problema nos Estados Unidos, isso só nas grandes cidades. Nova York, Los Angeles, que é a bolha imobiliária. Outro dia eu tava tendo essa discussão com um camarada no Twitter, e aí ele falando, falando não, porque qualquer pessoa nos Estados Unidos... Qualquer, eu postei um vídeo de uma menina que ela fala múltiplos idiomas, tem vários diplomas, tem mestrado, tem escarcel, e ela não consegue sair da casa dos pais, e ela não consegue o emprego. E aí ela tava levando o currículo impresso de porta em porta, em lojinha de bairro, porque ela não conseguia emprego de jeito nenhum, não conseguia a resposta por e-mail, e aí no desespero tava mandando o currículo de porta em porta. E aí veio um maluco falar, não, mas em Nova York o salário mínimo é 15 dólares, e aí você consegue alugar uma casa com isso. Eu me dei o trabalho de pesquisar o valor médio de aluguel pra pegar e mostrar pro sujeito, e mostrar que é verdade, se você tem um salário mínimo em Nova York, e você trabalha 220 horas por mês, que é tempo integral, você consegue pagar um aluguel. E nada mais. O aluguel médio pra um estúdio que tem um quarto, cozinha e banheiro, sem sala, é o mesmo valor que 220 horas trabalhadas recebendo o salário mínimo. Nos Estados Unidos o salário é pago por hora. A menos que você esteja muito avançado na carreira, o salário vai ser pago por hora. Só que o lance é que a lei determina que se o funcionário trabalha mais do que 20 horas por semana, aí a empresa é obrigada a pagar uma série de impostos. Então, é razoavelmente fácil você conseguir um emprego que paga um salário mínimo, e que você vai trabalhar menos do que 20 horas na semana. Tipo ajudar um dia só num restaurante, trabalho sexta-feira à noite num bar, por exemplo. Agora, conseguir um emprego que é das 9h às 5h, de segunda a sexta, isso não tá fácil não. E isso tá causando uma bolha imobiliária que, especialmente em Nova York e Los Angeles, são duas cidades tão famosas por isso, porque tá muito difícil conseguir viver nessas cidades. Los Angeles, eu tava em Los Angeles agora. Tem mais morador de rua do que em São Paulo, e eu sei que em São Paulo tá foda. São Paulo tá acontecendo a mesma coisa, mas em São Paulo só tá assim no centro. Los Angeles, no centro, no subúrbio, nas áreas ricas, nas áreas pobres, todo lugar tem galera montando barraca e vivendo debaixo da ponte. O sonho americano não deu muito certo. O quanto, considerando o quanto os Estados Unidos investe em guerra, em militarismo, em invasão, em operações internacionais, você imaginaria que o país teria dinheiro pra cuidar do seu povo. E não tem. Viver em grandes cidades nos Estados Unidos está, famosamente, ruim. A menos que você tenha muita grana, a coisa tá ruim. O pessoal não tá... Isso, você não tem que acreditar em mim. Procura aí pela internet, vê a quantidade de gente que sai da faculdade, termina a faculdade e descobre que não consegue um emprego que pague... Não tô falando de luxo. Que pague um teto e comida. O cara é formado em faculdade, termina mestrado, termina doutorado e tem que dividir casa. Eu até vi um artigo falando que tava aumentando a quantidade de relações não monogâmicas nos Estados Unidos porque aí são mais pessoas pra dividir o aluguel. E aí conseguem morar numa casa só. Então, é claro, pra falar bem, nos Estados Unidos você precisa ignorar todos os absurdos que o país fez em nome do poderoso dólar. todos os países da América Latina que ele desestabilizou, todos os países do Oriente Médio que ele explodiu por diversão e lucro, todas as ações que ele resolveu se meter em guerra que não era deles só pra ganhar dinheiro, todo o lance com Cuba, com a União Soviética. Você precisa ignorar tudo isso porque senão é foda. É inaceitável. Mas, mesmo ignorando todos esses crimes contra a humanidade, todas as coisas horríveis que eles fizeram, o país tá muito longe de ser a maravilha que eles pintam. Sim, 30 anos de propaganda faz com que muita gente tenha crescido achando que os Estados Unidos é a terra dos corajosos e dos livres. Que corajosos e livres, cara. Você acabou de... Você viu? Não tem um mês que a Suprema Corte dos Estados Unidos virou pro TikTok e falou escuta TikTok, ou você vende 50% das suas ações pra empresas americanas, ou a gente vai te proibir de funcionar nos Estados Unidos. O Elon Musk fazendo carro elétrico, pedindo que as marcas chinesas de carro elétrico sejam proibidas de vender nos Estados Unidos. não é terra da liberdade burríssima nenhuma. É um enorme experimento liberal. E como funciona a lógica liberal, se você tem um montão de dinheiro, é legal pra você. Mas se você não tem um montão de dinheiro, aí tu se lasca. E assim, pra você ter um montão de dinheiro nos Estados Unidos, a gente tá falando de um montão de dinheiro. Não é ganhar 10 mil reais por mês. 10 mil reais por mês, nos Estados Unidos, é salário do gerente do McDonald's. Isso não é um montão de dinheiro. Nos Estados Unidos, isso aí é o dinheiro... É isso que eu tô falando que vai fazer. Vai obrigar você a arrumar gente pra dividir casa. Agora, pra viajar, passar uma semana, comprar uns negócios bacanas e voltar, eu tenho que admitir, eu me divirto bastante com esse país. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.